Eu quero registrar a minha indignação nesse momento. Eu tirei 36 na prova, valia 40, e tipo assim, eu só tirei 36 porque o professor, ele deliberadamente errou a digitação da prova, e na hora que eu perguntei pra ele, ele disse o quê? Que a questão estava errada, que eu não marcasse aquela alternativa. Ou seja, eu acreditei nele, feito um idiota. Olha pra isso. Tá vendo? Você acertou. Essa era a minha resposta, e eu marquei A porque ele disse que a B estava errada. Dá pra vocês entenderem como eu estou me sentindo agora? Eu ia tirar 40 nessa prova. 40. Sabe o que é um 40 em penal? Exatamente, e eu não tirei porque eu fui idiota o suficiente pra acreditar no professor. Pois é, essa é a vida. Tchau.